Salve-se o tempo, quem come o teu retrato, na folha de um lirio branco, fui-a-se a repasear. Curiu-me a rosa alverdeira, para dar a minha amada, será minha vida inteira, será minha vida inteira. Um dia, quando eu casar, trouxe uma rosa alverdeira, fui-a-se a repasear. Trouxe uma rosa alverdeira, fui-a-se a repasear. É tão linda a nossa terra, mesmo sendo pequenina, desde o alto lá da serra, até a verde campina. Fui-a-se a repasear, curiu-me a rosa alverdeira, para dar a minha amada, será minha vida inteira, será minha vida inteira. Um dia, quando eu casar, trouxe uma rosa alverdeira, fui-a-se a repasear. Trouxe uma rosa alverdeira, fui-a-se a repasear. Obrigada.